MÚSICA 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 de infantil, que é grande coisa, mas não prova essa grande coisa, porque se tivesse bem evoluído, o povo hoje já vai viver muito tempo. Me conta uma coisa, os ETs, os aliens, eles existem ou não existem? ETs é uma coisa, é da baixa atmosfera, agora os corpos de luz luminosos que se vê além desses ETs são outras figuras que, vamos dizer, outros habitando de outras dimensões. ETs é uma coisa, é da baixa atmosfera, agora os corpos de luz luminosos que se vê